O Campeonato Carioca, parado, parado como qualquer campeonato regional aqui no nosso Brasilzão, né? Pandemia tá aí pra isso. Mas, todos sabem, né, ou quem gosta de futebol, ou quem acompanha principalmente o futebol carioca, que os jogos do Flamengo não é televisionado, né, pelaquela rede, com aquele logo redondo, que eu não vou dizer que é Rede Globo, né, está de fora. Lógico, os grandes Vasco, Fluminense e Botafogo, os jogos são televisionados. Mas o Flamengo não. E por que não? Porque ele não está de acordo com o din-din que iria receber, ok? Ah, as alegações várias, mas ele não chegou a um acordo de valores. E os contratos de Fluminense, Vasco e Botafogo impede, quer dizer, impede que a Rede Globo ceda ao Flamengo, neste carioca 2020. Porque as cláusulas nos contratos feitos com o tricolor, Fluminense e Vasco e Botafogo, prevêem esse direito de receber a mesma cota que o rival. Por quê? Porque o Flamengo estava prevendo arrecadar mais. Alegando o time milionário, que o time da moda e tal, não tem nada a ver. A Globo não analisa muito assim. Ok, ela tem que analisar. Dizer que o Flamengo não traz retorno de propaganda, seria um doido pra falar isso. Lógico, é um caminhão-chefe de trazer propaganda. Mas o contato que foi feito, né, diz que os quatro têm que receber a mesma coisa. E o Flamengo não quer, ele quer receber mais, né? Ele quer receber muito mais que os outros três. Então, por cláusulas contratuais, se o Flamengo ceder e receber, vai receber a mesma coisa que Vasco, Fluminense e Botafogo. Ou então, se a Rede Globo ceder ao Flamengo e pagar mais, ela terá que pagar também esse mesmo valor a Vasco, Flamengo e Botafogo. Então, é por isso que está esse jogo de pra lá e pra cá, né? Ou seja, a cláusula é nesse acordo, né, com os três grandes do Rio, tirando o Flamengo, né, que prevê esse direito do trio receber a mesma coisa que o Flamengo. Então, por isso que tem esse Brogler aí, que até agora, de que a pouco o campeonato acaba e o Flamengo e a Rede Globo não se acertam, né? Enquanto o Vasco, o Botafogo e o Fluminense estão recebendo 17 milhões e meio, cada um, pelo Carioca 2020, ainda tem contratos loucos com a Emulsora, o Flamengo viu seu vínculo se encerrar no ano passado e ele pediu nada mais, nada menos, do que uma bagatela, um pequeno aumento, um singelo reajuste pra 100 milhões. Pela renovação, 100 milhas. Fluminense, Vasco e Botafogo recebem 17 milhões e meio, o Flamengo quer 100 milhas, né? Tudo bem, cada um quer o que quer, ok? Se vão pagar, tudo bem, que nem você. Tem um carro aí, tem um carro que vale 20 mil no mercado, pode pedir um milhão por ele. Ah, se aparecer alguém aqui, paga e tu vende. O bem é seu, o carro é seu, você vende pelo preço que você quiser, ok? Agora, se vai estar fora da realidade ou não, aí é outro 500 aí, né? É outro quinhão. Então, de acordo com a reportagem, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, chegou até a Senar dando desconto, um bônus, pra fechar por 80 milhões. A Globo, ó, 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 nada, 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 nada. Porque se ceder 80 milhões para o Flamengo, ela por cláusulas contratuais vai ter que pagar 80 milhas para o Flú, 80 milhas para o Botafogo e 80 milhas para o Vasco, entende? E da onde ela vai tirar dinheiro, né? Porque a Globo também está bambiando as pernas, demitindo meio mundo de gente aí pelo Brasil e não está tão boa assim não, né? Uma possível solução a longo prazo, já de olho em 2021, né? É que a Rede Globo comprar outras propriedades do Flamengo, também ligadas à transmissão. Mesmo que esta não fossem exibidas. Assim, os demais grandes do Estado não poderiam reclamar de tal cota, né? Então, deitar a Steinbrock, aproveitando, né, que está tudo parado, não sei se estão em negociação ou não, mas o fato, resumindo, para vocês entenderem. Se a Globo ceder ao Flamengo, o valor que ela pagar ao Flamengo, vai ter que pagar a Vasco Fluminense e Botafogo. Então, deduz-se que ou o Flamengo baixa para receber alguma coisa igual a Vasco Flamengo Fluminense, ou vai ficar de fora fazendo beijinho, né, aquele garoto na escola com raivinha, dizendo, não, vou para o recreio, não vou para o recreio. Pronto, vai ficar na sala sozinho, no canto, sem ninguém brincar. Vai ficar só olhando o pessoal lá no recreio brincando e vai ficar invejando. ou recebe esses 17 milhões e meio, sei lá se tem algum reajuste ou não, ou não recebe nada, né? Então, é critério de que? Saber, eu prefiro um pássaro, é, dois, como é que é? Eu prefiro um pássaro na mão ou prefiro dois voando fora do seu alcance? Questão de acerto de diretoria do Flamengo com a Rede Globo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!